Música A cena era de destruição. De um lado um caminhão já caído às margens da rodovia e de outro pessoas presas em um veículo com a frente destruída. O acidente foi registrado na rodovia PR489, trecho que liga a cidade de Humoarama a Chambrê, por volta das três horas da tarde. A colisão aconteceu bem em uma curva, cerca de dez quilômetros de Humoarama. Três pessoas de uma mesma família ficaram feridas. Foi necessário equipes dos bombeiros e SAMU para realizar o atendimento. O motorista do carro ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado. Então, chegamos no local, havia três vítimas no interior do veículo. Um estava encarcerado, que era o motorista, com dois ferimentos grandes de laceração em coxa e braço. E a outra vítima estava com trauma de tórax e um trauma em região dorsal. Foi retirado com o KED e o motorista foi retirado, foi feito os curativos e retirado depois da feita a desencarceragem do mesmo. O casal estava na frente e havia mais uma mulher no banco de trás, que é a irmã do motorista. Ele seguia o sentido Humoarama quando o condutor teria se perdido na curva e atingido o rodado do caminhão, que seguia no sentido contrário. O acidente só não foi mais grave, porque todos usavam cinto de segurança. A esposa do condutor também foi retirada do carro e a passageira atrás já estava fora do veículo quando os bombeiros chegaram. Ela relatou que o casal estava a levando para uma consulta agendada aqui em Humoarama. A terceira vítima saiu por meios próprios dentro do veículo. Não tinha lesão nenhuma. O motorista do caminhão e o ajudante não ficaram feridos. Ele disse que não deu tempo de desviar. Como ainda tentou tirar para a direita, em uma pista que não possui acostamento, ele acabou tombando o caminhão que estava carregado de pão. Ele sempre faz essa rota até Chambrê e trabalha há 12 anos na empresa. Com a violência, o tanque de combustível estourou e o óleo diesel ficou todo espalhado na pista. Olha, eu estava vindo de sentido de Humoarama, sentido Chambrê, aí ele se perdeu na curva. Ele se perdeu na curva aqui, vindo sentido Humoarama e bateu no rodado do caminhão. Não deu tempo de desviar? Não deu tempo de desviar, não deu. Tentei tirar para fora, mas pode ver até o caminhão, tentei tirar para fora, mas não teve jeito. Foi uma surpresa aqui na curva, né? É, na curva. Na hora que eu vi ele estava em cima já, não teve como fazer mais nada. Se eu tivesse passado direto, também tinha para ter nas árvores aqui, mas não deu tempo. O senhor usa esse trecho sempre? 12 anos. 12 anos fazemos o mesmo serviço. E sempre conheço como é essa curva aqui, sabe como é tudo. Agora, o jeito que ele veio na maneira, que ele veio rápido, não deu tempo para fazer nada. E vocês estavam de cinto ou como que estava? Estavam de cinto de segurança. A empresa exige que a gente use cinto de segurança. Graças a Deus não teve ferimento para o caixa? Graças a Deus não aconteceu nada. Agora, tem que ver o motorista lá do carro, né? Não sei. Parece que ele cortou o braço. E esse óleo aqui na pista? Ah, então. Vazou do tanque, né? Estourou o tanque. Filas se formaram nos dois sentidos, cerca de um quilômetro em cada lado. A polícia rodoviária estadual foi até o local e, com a ajuda de alguns sitiantes, terra seria colocada na pista para liberar o trânsito. Os três feridos foram encaminhados ao Hospital Semil e não corre risco de perder a vida. A polícia rodoviária deve apurar as causas do acidente. Trata-se de uma curva, uma descida, né? Um veículo pequeno com um caminhão, né? Então, é um mecanismo muito forte ali. Todos estavam usando o cinto? Todos estavam usando o cinto. Isso pode ter salvado a vida dele? Com certeza. Apoio. 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 Apoio.